Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar pra vocês a segunda parte do vídeo de decoração da casa aí pro Natal Hoje, gente, eu trouxe uma decoração com coisas que vocês tem em casa, tá? Às vezes vocês tem aquele enfeite, né, de Natal que tá ali parado e tal E vocês não sabem nem o que fazer com aqueles enfeites que tão ali parado, né? Então hoje, gente, eu vou dar várias dicas aí pra vocês, tá? Então, gente, ó, vai ter decoração pra mesa de jantar, vai ter decoração pra cozinha Vai ter decoração pra entrada aí da casa Então, gente, ó, com coisas que vocês tem em casa é possível sim a gente deixar a casa aí bonitinha, prontinha aí pro Natal, tá bom? Então vem comigo! Bom, gente, então é o seguinte É... eu tenho esse enfeite de porta aqui, tá? E como eu falei pra vocês, eu já mostrei aí em alguns vídeos aí no canal, né? Então eu vou deixar o vídeo linkado aí pra vocês E esse enfeite, gente, eu comprei nas lojas americanas já faz tempinho Olha só que gracinha, gente É um papai noelzinho, né? Escrito Feliz Natal, tem uma plaquinha aqui com ele E aqui, gente, ó, tem esse ganchinho aqui, né? Que dá pra você, é... colocar, tá? Num preguinho, alguma coisa assim Pra deixar o lado de fora da porta, tá? Então vamos lá já começar a decorar já com ele? Bom, gente, então, ó, tô abrindo a porta aqui, tá? É a porta de entrada aqui da minha casa E tem um preguinho aqui, ó Tá vendo? Então eu vou colocar ele aqui nesse preguinho, tá? Pronto, gente Aí, ó Olha só que legal, gente Olha só como que ficou legal, né? E o efeito pro lado de fora fica muito bonito Então já tá aí a primeira dica aí pra vocês Agora vamos para a decoração da mesa de jantar Então, gente, ó, a minha mesa, ela é assim, tá? Então, gente, eu tenho esse caminheiro aqui Já faz bastante tempo já Quando eu comprei ele, gente, eu paguei super barato Eu lembro, mais ou menos, que eu acho que eu paguei uns R$3,50 nele, tá? Já faz bastante tempo E aí, gente, o enfeite pro centro aí da mesa, né? Então eu peguei essa bandeja aqui que eu tenho há bastante tempo Eu ganhei também ela de casamento, né? Então ela tava ali paradinha Eu falei, gente, vai servir pra ser o centro da minha mesa aí de jantar, né? Também, gente, ó, peguei esse bonequinho aqui de neve, né? Ele é de feltro Eu fiz ele, viu, gente? Já faz aí, acho que uns dois anos, mais ou menos, que eu fiz ele, né? E ele é super fácil também Eu não vou ensinar vocês a fazerem nesse vídeo Porque demora um pouquinho, né? Então, mas assim, tem vários tutoriais aí na internet que ensinam como fazer, tá? Peguei também, gente, essa tacinha aqui, né? Uma tacinha de sorvete e tal E eu já começou a surgir as ideias na minha cabeça, gente Quando eu peguei essa tacinha aqui, já começou a surgir as ideias, tá? Esse enfeite aqui, gente, ó Ele é umas bolinhas, tá? Uma correntinha, né? De bolinhas E, gente, sério Mas ficou tão legal assim Porque eu testei antes de vir aqui falar pra vocês, tá? E deu um efeito tão legal Então, lógico que eu vou compartilhar aí a ideia com vocês, né? E esses enfeitinhos aqui Que eu já mostrei aí no primeiro vídeo, né? Da primeira parte aí, né? Da decoração aí de Natal pra casa Então, se você ainda não viu, vou deixar linkado, né? Aqui nos cards pra vocês Pra vocês irem lá conferir, tá? E aí, gente Nossa, sério Mas ficou tão legal, mas tão legal Então, agora, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí, né? Como que você pode decorar a sua mesa aí De jantar, tá? Pro Natal, tá bom? Bom, gente Então, ó Já tirei o enfeite que tava aqui, né? E já coloquei o caminheiro aí, tá? Natalino Gente, olha que bonitinho Tem o Papai Noel, né? E ele tá no meio da neve, assim Gente, eu adoro essas paisagens Aí tem esse desenhinho aqui, né? Dos presentinhos Árvore de Natal E do outro lado ali A mesma coisa, tá? Então, gente Ó, já coloquei a bandeja aqui no meio Tá bom? E coloquei a tacinha também ali Tá? Agora, gente Eu vou montar junto com vocês aí Esse enfeite Que, gente Eu vou dar várias dicas pra vocês Que vocês podem fazer com esse enfeite, tá? Então, a primeira dica que eu vou passar pra vocês É essa Vocês vão pegar uma tacinha, tá? É uma tacinha Ela é de vidro Mas se vocês tiverem uma tacinha, assim Que seja de acrílico Também vai servir, tá bom? E aí, gente Como eu falei pra vocês Eu tenho essa correntinha Aqui cheia de bolinhas, tá? Mas se vocês não tiverem Não tem problema, tá? O que que vocês podem fazer também? Vocês podem também, gente Colocar sal grosso aqui dentro, tá? E aí fazer o mesmo enfeite Que eu vou fazer, tá? Ou então Eu vou dar uma outra opção pra vocês também Tá vendo? Esses enfeitinhos aqui, ó Tá? Esses enfeitinhos Vocês podem colocar aqui dentro, tá? E depois vocês Viram a tacinha, né? Então essa base aqui dela Vai ficar pra cima, né? Esses enfeitinhos Aqui dentro E aí, né? Como a base dela vai ficar sem nada Vocês podem colocar Uma vela Se sobrar, né? Algum desses enfeitinhos Você pode colocar em cima também Gente Mas dá um efeito Tão bonito Mas tão bonito Tá? Então não necessariamente Vocês podem fazer Do jeito que eu vou fazer aqui É mais Uma outra opção pra vocês, tá? Então vamos lá Vamos colocar, então Aqui dentro Gente Vai ficar tão legal Eu testei antes aqui Sabe? De vir mostrar pra vocês E aí, gente Ficou muito legal Tá? Bom Coloquei aqui, né? As bolinhas E aí vocês podem dar uma ajeitada Tudo aqui Pra ela ficar bem Legalzinha E dar um efeito legal Tá? Agora, gente Eu vou colocar O bonequinho De neve Aqui Ó Já começou a dar Uma outra cara Né? Então, gente É... A gente vai usando aí A criatividade Tá bom? Então a gente vai ajeitando Tal Agora Os enfeitinhos Que tão aqui Né? Eu vou fazer Da seguinte maneira Gente Vou pegar Um tamborzinho Vou colocar Aqui dentro Tá? Vou pegar Um presentinho Vou colocar Aqui dentro Né? Vou pegar Uma bolinha Vou colocar Aqui dentro E assim A gente vai Decorando A gente vai montando aí Mas vai ficando Uma coisinha assim Tão bonitinha Né? Olha só Como que Já deu Uma outra cara Aí pro nosso enfeite Né? E agora O que sobrou Aqui Gente A gente vai Fazer o seguinte A gente vai Colocar Tudo Em volta Dessa tacinha Aqui Tá bom? Então Já vou mostrar aí Pra vocês Tá? Como que a gente Pode fazer Então gente A gente pode fazer Dessa maneira Aqui ó Vai colocando Né? Vai ajeitando E aí vocês vão Intercalando Tá gente? Vocês vão Intercalando Tá? Então aqui ó Tem uma pinha A gente coloca A pinha Aqui Tá? Tem um tamborzinho A gente pode Colocar ele aqui Tá bom? Aqui já tem Né? Um presentinho Vamos deixar Esse presentinho Aqui E aí a gente Vai fazendo Em toda a volta Tá? Então eu vou fazer E aí eu já mostro Pra vocês aí O resultado final E olha aí gente Como que ficou O resultado final Olha só que legal Gente Não ficou uma coisinha Assim tão bonitinha Eu adorei Gente Eu adorei E aqui Dentro da bandeja Né? Como ela é uma bandeja É um pouquinho grande Tá? Então Você pode Colocar ali As mensagens Que você for receber Por exemplo Um cartão Né? De Natal Que você for receber Então você pode Colocar ali Que vai fazer parte Da decoração Também Né? Você pode também Montar esse enfeite Gente Com duas tacinhas Uma grande E a outra pequenininha Né? Não necessariamente Precisa ser também Do mesmo modelo Tá? Pode fazer aí De uma outra maneira Então gente Ó Assim ficou Tá? A decoração Da minha mesa aí De jantar Pro Natal É uma coisinha Gente Que é bem Simplesinha Bem simplesinha Mesmo Mas Dá um efeito Tão bonito Mas tão bonito Gente Que eu adorei Adorei mesmo E não necessariamente Também você Ai Eu não tenho Uma bandeja É Eu posso utilizar Um prato raso Né? Esse prato Ele é bonito Tá? Pode Pode colocar Tá? Eu já fiz o teste Gente E também fica Muito legal Tá bom? Então gente Ó Essa decoração Aqui Foi da minha mesa De jantar Bom gente Pra decoração Da cozinha Eu vou utilizar Esses enfeitinhos Aqui Tá? Então gente Eles são Umas estrelinhas Assim Que elas Elas são de feltro Né? Essas estrelinhas Aqui Eu ganhei De uma pessoa Já faz bastante Tempo Já Né? E elas tem Ímã Aqui gente Tem esse enfeitinho De papai noel Que ele também Tem ímã Esse enfeite Aqui Ele é de papel Eu fiz O ano passado Tá? Gente Super fácil Achei a imagem Na internet Imprimi Coloquei Aqui Tá? O Esses pedacinhos Aqui de ímã Os pedacinhos Que eu tinha em casa Aí Aqueles ímã Mesmo de geladeira Tá gente? Coloquei aqui Com cola Mesmo normal Né? E pronto Gente Eu não sei Se eu vou colocar Ele na geladeira Porque eu tenho Uma outra ideia Com ele Esse aqui O gorrinho Do papai noel Foi feito Em feltro Eu fiz Esse enfeitinho Aqui Tá? Ele também Tem ímã Então vocês já imaginam Onde eu vou colocar E essa árvore Aqui gente Ela foi feita Em crochê Não fui eu Que fiz Tá? Eu ganhei Também de uma pessoa Já faz bastante Tempo Né? E eu uso ela Nessa época De Natal Aqui também Tem ímã Aqui E ímã Na parte de baixo Tá? Então gente Ó Vamos lá Eu já vou começar Aqui decorando Junto com vocês Né? Então gente Tá aqui a minha geladeira Então já vou colocar Aqui a minha Árvore De Natal Então já começa A dar um efeito Diferente aí Né gente Na geladeira Vou colocar Agora gente As estrelinhas Olha que legalzinho Gente Já começou A dar um outro efeito Né? Vou colocar O gorrinho Aqui Do Papai Noel Né? Já vou deixar Aqui também Olha só Que legal Gente E assim a gente Vai montando Tá? Vou colocar A outra Estrelinha Né? Vou colocar Ela aqui Então olha só Gente Já deu Um outro efeito Aí né? Pra geladeira Olha só Que bonitinho Eu gostei Gente Acho que ficou Uma coisa Bem legalzinha Né? Bom gente Aqui no microondas Eu vou colocar O Papai Noel Então eu vou tirar Aqui Tá? E eu vou colocar Gente Ele aqui Na porta Aqui Tá? Do microondas Porque gente Se eu colocar Ele aqui Ele vai Tapar O número Aqui né? Que aparece Quando a gente Vai fazer alguma coisa Aí no microondas Né? Então Colocar aí na porta Acho que vai ficar melhor Bom gente Pra completar Aí a decoração Né? Da cozinha Eu peguei Essa latinha Aqui Aquelas latinhas Gente Que vem Bolacha Vem aqueles Né? Aquelas guloseimas Aí de natal Já faz tempo Que eu tenho Essa latinha E aí eu pensei Por que não Colocar na cozinha Pra fazer a decoração Né? Então eu peguei ela Coloquei Aqueles papel absorvente Ali dentro Né? Então a latinha Aí já serviu Como porta papel E já fechou A decoração Aí Tá? Da cozinha Tá gente? Bom gente E aí? Vocês gostaram Da decoração? Olha quantas ideias Gente A gente pode ter Né? Utilizando coisas Que a gente tem Em casa mesmo Vocês nem precisam Ir lá Falando Gente Vou gastar um horror De dinheiro Né? Pra gente comprar Enfeite E decorar ali Por pouco tempo Depois já vou guardar Daí tipo Só ano que vem Que eu vou usar Não gente Usem coisas Que vocês tem Em casa mesmo Tá? Bom gente Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Aí pra mim E se você é novo Por aqui Já sabe né? Já se inscreve Porque toda semana Tem novidades Aí pra vocês E gente Eu tô Voltando aos pouquinhos Com os vídeos No canal Então eu espero Colocar uns dois vídeos No canal Por semana Eu tô me organizando Então calma Calma Que vai voltar A ter dois vídeos Por semana Tudo é uma questão De organização Pra que eu consiga Fazer isso Pra vocês Tá bom? Um beijo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Bom gente Então esse foi O resultado final Da árvore Na parede Eu coloquei Esse papai noel E essa mensagem Aqui escrito Merry Christmas Tá? Eles são feitos De papel Tá gente? Então assim Eu encontrei As imagens Aí na internet Imprimi Recortei E coloquei Aí na parede Com fita crepe Mesmo Tá? E ó Ficou bem melhorzinho Né? Como eu falei Pra vocês Como ela tá Colocada na parede Aí com fita crepe Então não dá Pra colocar Muita coisa pesada Porque senão Vai cair E aí Não vai dar certo Em verde Né? Mas eu achei Que ficou bem legal Né? Ficou uma coisa Simples Mas com estilo Do jeito que eu gosto Mesmo Tá bom? Então tá aí O resultado final Da árvore Na parede Tá? Tá?